A revolta de muitas pessoas é saber que você sempre encara as dificuldades de cabeça erguida. É saber que você é uma pessoa totalmente motivada pela fé. Aquilo que eles não têm coragem de encarar, você tem de sobra fé para enfrentar os obstáculos. Isso faz de você uma pessoa mais que vencedora e você tem vencido, e como você tem vencido situações que outra pessoa não suportaria e não conseguiria romper. É por isso que elas olham para você e veem você progredindo, veem você avançando diante das dificuldades e sentem inveja, sentem revolta por isso. Elas querem estar no seu lugar, mas elas não têm a coragem e a fé que você tem para lutar contra as dificuldades da vida. São pessoas que se prostraram muito tempo, perderam sonhos, projetos, por não ter coragem suficiente para lutar por eles. Digamos, mais ou menos no popular brasileiro. Alguns que foram covardes que abandonaram sonhos, abandonaram projetos e muitos também até abandonaram família, abandonaram por covardia, por medo de prosseguir. E você não. Você foi sempre essa pessoa de fé, determinada e que sempre correu atrás dos seus sonhos, dos seus projetos. Isso faz essas pessoas revoltarem totalmente e se levantar para tentar impedir os seus sonhos, os seus projetos. Agora deixa eu te falar uma coisa. Falar mal de você é fácil demais. Atirar pedra em você também se torna muito mais fácil. Difícil é estar no seu lugar, suportar tudo que você suporta e correr atrás dos seus sonhos, assim como você corre. Falar mal, todo mundo fala. Viver já é outra história. Tem gente que queria ser você. Tem gente que queria estar no seu lugar, só que não tem potencial. A única opção que elas têm é de se levantar para tentar te parar. E uma coisa eu te pergunto. Você vai parar? Sim ou não? Coloca nos comentários. Deus abençoe.